Estudar na maior universidade comunitária de Santa Catarina terá chance de participar de projetos de pesquisa e extensão e sair com um diploma reconhecido internacionalmente. Até o dia 25, aprovados no processo seletivo, tem desconto na semestralidade para vagas remanescentes. Nós estamos no processo final do nosso seletivo Univale, nos últimos dias, então até o dia 25, agora, do mês de fevereiro, nós estaremos com essa ação específica, que é a bolsa ingressante para os cursos com vagas remanescentes, com a opção, então, desses alunos fazerem essa opção na hora de se inscreverem no seletivo Univale e terão uma bolsa de 30% durante o primeiro semestre do ano de 2020. Há incentivo também para a modalidade de cursos à distância. São duas semanas, na verdade, a mega semana que vai incluir também até o dia 25, com bolsas, que a gente chama top 30, que é desempenho ENEM e desempenho do aluno numa determinada área do conhecimento, ou na matemática, ou na língua portuguesa, que ele poderá ter desconto de 100% a 30%. Então, o desconto vai oscilar dependendo da quantidade de pontos que ele tirou no ENEM. Então, ele pode ter uma bolsa de 30% a 100%, dependendo de como foi o desempenho dele na prova do ENEM. Outras bolsas oferecidas pela instituição podem ser acessadas no univale.br barra vida no campus barra bolsas e financiamentos.